Quem proclama, traça uma cruz sobre o evangeliário. Quando eu ou o diácono vamos anunciar a proclamação do evangelho. Nós traçamos uma cruz sobre a palavra. Quem escuta, traça uma cruz sobre a fronte, sobre os lábios e sobre o coração. O que vocês rezam na hora que vocês fazem isso? Tem gente que reza pelo sinal da Santa Cruz, do Ivarimo Deus, nosso Senhor e nossos inimigos. Está escutando a palavra de Deus, mas está dizendo, livre-me dos meus inimigos. Anuncio-vos o evangelho de Jesus. Livra-me, Senhor, dos meus inimigos. A palavra do Senhor é inimigo. Senhor, abra minha mente para que eu possa entender. Abra os meus lábios para que eu possa anunciar. Abra o meu coração para que eu possa amar. O nosso intelecto, a nossa linguagem e a verdade são agora iluminadas pela palavra anunciada. Por isso não é hora de rezar contra os inimigos. É hora de pedir ao Senhor, Senhor, que essa palavra agora seja na minha mente, seja nos meus lábios, seja no meu coração. Para que eu pense, para que eu fale, para que eu ame. Não importa o dia que você vai falar, mas é isso que nós estamos falando. Amém.